Catarina É preto e tão bonitinho O teu gato Catarina É preto e tão bonitinho Quem me dera ver um dia Mais perto do teu gatinho Quem me dera ver um dia Mais perto do teu gatinho Oh Catarina, Catarininha O teu gatinho já sabe fazer miau Na madrugada pela cozinha Ela é no tábua do geninho a bacalhau Oh Catarina, Catarininha O teu gatinho já sabe fazer miau Na madrugada pela cozinha Ela é no tábua do geninho a bacalhau Oh Catarina, Catarina Nunca fez mal a ninguém Oh Catarina, Catarininha Nunca fez mal a ninguém Quem me dera que o gatinho Fosse um dia meu também Quem me dera que o gatinho Fosse um dia meu também Oh Catarina, Catarininha O teu gatinho já sabe fazer miau Na madrugada pela cozinha Ela é no tábua do geninho a bacalhau Oh Catarina, Catarininha O teu gatinho já sabe fazer miau Da madrugada pela cozinha Ela é no tábua do geninho a bacalhau Oh Catarina, Catarininha O teu gatinho já sabe fazer miau Da madrugada pela cozinha Ela é no tábua do geninho a bacalhau Oh Catarina, Catarininha O teu gatinho já sabe fazer miau Da madrugada pela cozinha Ela é no tábua do geninho a bacalhau Oh Catarina, Catarininha O teu gatinho já sabe fazer miau O teu gatinho já sabe fazer miau Da madrugada pela cozinha Ela é no tábua do geninho a bacalhau Ela é no tábua do geninho a bacalhau Oh Catarina, Catarininha Da madrugada pela cozinha Ela é no tábua do geninho a bacalhau Oh Catarina, Catarininha O teu gatinho já sabe fazer miau Da madrugada pela cozinha Da madrugada pela cozinha Ela é no tábua do geninho a bacalhau Oh Catarina, Catarininha